O próximo exemplo que a gente vai ver agora é quando a expressão da sentença do if é composta por várias outras expressões. E a gente vai ter o uso dos comandos lógicos de end e de or para fazer esse cálculo final da expressão. Então, aqui nesse nosso exemplo, a gente vai ter duas expressões sendo avaliadas e a gente vai compor elas usando a operação de end lógico. Nesse exemplo, a gente precisa que as duas condições sejam verdadeiras para a gente executar um comando que está dentro do bloco do if. Então, a gente precisa que o x seja maior ou igual a 10 e que o y seja menor que 20. Se alguma dessas condições forem falsas, a gente vai para fora do corpo do if. Agora, se as duas forem verdadeiras, aí a gente vai executar o que está dentro do corpo do if. Aqui a gente tem como é que seria a conversão para a linguagem de assemble e destacando qual é a parte correspondente de cada expressão, a gente vê que cada uma dessas condições são calculadas separadamente. Então, a primeira expressão que a gente vai calcular vai ser se x é maior ou igual a 10. Então, a gente começa atribuindo esse 10 para o registrador temporário, usando aqui a pseudo-instrução li. E da mesma forma dos exemplos anteriores, a gente vai utilizar a instrução blt para comparar se x é menor que 10. Se x for menor que 10, então vai ser a condição falsa, ele vai para o rótulo de pula, que aqui no caso, o pula vai para fora do bloco do if. Então, perceba que quando a gente utiliza o end, se qualquer uma da condição for falsa, a gente vai para fora da sentença do if. Então, aqui a gente já consegue garantir essa primeira condição. Se a primeira condição for verdadeira, então agora a gente vai verificar a segunda condição, a segunda expressão da sentença do if. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai atribuir o imediato 20 para o registrador temporário t1, e vamos utilizar agora o bge, que é a condição do maior que, para saber se o valor de y é maior ou igual a 20. Se ele for maior ou igual a 20, então a condição deu o valor falso. E aí a gente vai pular para fora do if. Se essa condição do bge for falsa, ou seja, o y for menor que 20, então significa que a gente vai ter que executar o comando dentro do corpo do if. E aí o que vai fazer dentro do corpo do if? Simplesmente vamos pegar o valor de y e copiar para o valor de x. Então a gente vai usar o move novamente, pegando aí o valor do registrador a2 para o a1. Então assim ficaria a nossa conversão direta para a linguagem de assembly.